e é isso Rita, tem uma curiosidade da tua primeira participação da Fazenda, que é a seguinte, você entrou na Fazenda e aí você tinha gravado uma participação na novela da Globo no Amor à Vida, bem na mesma época, os caras na Globo ficaram um pouco chateados ficaram porque ia ser uma participação um pouco maior tinha um personagem na novela que era uma ex-chacrete e aí ia ser uma participação um pouco maior e eles tiveram que reduzir Elisabeth Savala e a Tata Werneck na novela pois é, então o negócio foi o seguinte Globo, novela Tata Werneck vai ser a filha da Elisabeth Savala que vai ser uma ex-chacrete TT para lama, para choque que era uma mistura isso, era uma homenagem a você Rita, você pode dar umas dicas para a Elisabeth, aqui em São Paulo no hotel ia para lá com a Tatá falar como é que era a chacrete como é que deixava de ser não sei o que lá e ninguém me chamava nem na novela para participar nem nada caraca, porra será que eu só vou ficar dando o dia que ninguém vai me falar assim Rita, você não quer participar de um capítulozinho aqui só e ninguém me chamava ninguém me chamava pessoal da fazenda top top mas você não pode falar para ninguém o contrato é esse quando você é chamado você não pode falar para ninguém ninguém mal sabe a tua família e olha lá tem que ser que é a família que é de boca fechada mesmo aí eu falei top legal então tá passou-se uma semana ai louco oi Rita olha a passagem está chegando você vai vir para o Rio para participar da novela para fazer eu falei então tá bora eu falei ah ah tá peraí que dia eu tenho que ver se a minha agenda não sei o que lá não não vê aí a agenda tal dia tal dia falei tá legal peraí liguei para a produção da fazenda gente ó o pessoal da novela também chama para fazer uma participaçãozinha só na novela vai gravar agora e pronto deixa não não pode pode não pode pode não pode não pode pode vai o pessoal da recorte falou vai ser bom para divulgar vai ser bom para nós aí eu fui vai lá que para nós vai ser do caralho vai aí gravei um capítulozinho aí o pessoal tá legal gostamos de você vamos continuar tem só mais 25 aqui Rita tranquilo é meia novela vai ser sossegado você vai ganhar importância na trama Rita foi assim é e aí isso fazia quantos dias para você para você enfurnar na casa para enfurnar na casa faltando uns 4 5 dias nossa maravilha e aí veio o diretor Rita não sei o que ela falei não vai dar como não vai dar porque que não vai dar é porque eu vou viajar para fora eu vou ficar 3 meses viajando para fora às vezes pode ser um se eu quiser voltar primeiro pode ser um e meio mas eu não falei mas porra é lógico na época que está anunciando que a fazenda vem que a fazenda vem alguém chega e fala assim não vou viajar para fora eu Rita Cadillac vou viajar para fora fazer uma turnê de 3 meses de show você fala assim eu estou dando a dica me ajuda entendeu entendo cobre essa proposta ou me deixa quieta a Rita vou dar outra dica pode ser que eu fique entre uma semana e 3 meses numa fazenda é para onde eu vou é é no campo é no campo e aí eu não podia falar o que era aí já estava aqueles capítulozinhos gravados e o primeiro dia que ia ser a aparição da Rita Cadillac foi o dia que eu entrei na fazenda cara olha fazenda em Rita Cadillac que festa na Globo cara olha como eles ficaram felizes na Globo eu não sei mas os pastores estavam soltando fogos porra vai Brasil e eu não sabia que era no mesmo dia eu não sabia foi uma coisa que coisa maravilhosa aí eu falo eu não sei se a fazenda que botou não tinha como eles saberem também o dia eu não sei se também a Globo sabia a Globo sabia o dia que ia começar a fazenda é mas não tinha como não vamos programar no mesmo dia é que há uns anos atrás também os caras conseguiam segurar mais o elenco né vazava menos hoje em dia está vazando vaza tudo um mês antes o Dias é impressionante o que ele tem de informação é verdade tanto que sempre falavam que eu ia e eu nunca estava na lista aí o ano que ninguém falou que eu estava eu estava na lista eu adorava ver o primeiro episódio porque assim por exemplo o dia que entrou o compadre Washington que inclusive é por isso que ele está aqui com a gente que eu amo que ele parou no portão abriu a porta do carro né na beira a beirada ele desceu aí ele deu uma chacoalhada nos cabelos aí ele olhou para o céu e falou cheguei estou no paraíso que abundância meu irmão tututupá tchan tchan e entrou caralho ele declamou declamou com calma caminhando aqui tranquilo não a primeira eu vim eu vim num caminhão ônibus era um ônibus a gente veio num ônibus todo cheio pendurado com ovo com seixo galinha e não sei o que lá era a entrada do primeiro da fazenda e o segundo foi helicóptero olha só que chique né ganhamos uma importância realmente ganhamos uma importância eu não acredito pelo amor de deus não não dá pra acreditar você não curtiu você não se inscreveu não está nos acompanhando tá de sacanagem entendeu se inscreve e curte aí manda pra alguém e vai ver nosso canal oficial também elementar show fala sério